Mano, é muito bizarro o que tá acontecendo agora com o Pokémon. A Game Freak teve agora basicamente 1TB de dados vazados. Isso revela diversos arquivos de jogos, projetos, dados de funcionários também. Muita coisa acabou vazando e foi um dos maiores ataques cibernéticos aí também pra empresa. A gente teve aí recentemente com a Insomaniac e agora nós estamos tendo aqui com a Game Freak. Só que no meio de tudo isso, algo extremamente bizarro apareceu ali. E o que leva a gente a ficar na dúvida, será que isso aqui é verdade mesmo? O que tá rolando? Então, basicamente, no meio desses vazamentos, vazou algumas histórias de Pokémon. E algumas histórias que viram a parecer negócio de creepypasta, mano. Pokémon tendo relações com humanos e filhos e tal. Vindo dois arquivos oficiais da Game Freak. Isso é muito bizarro, né? Mas vamos ponderar aqui antes de eu contar as histórias pra você. Principalmente a do Typlosion, que é uma que fez mais sucesso aí. Mas todas são muito bizarras, tá? Mas essas histórias ou ficções, minifics que foram escritas e estão nos arquivos do jogo, a gente não tem 100% de certeza o que elas são. Obviamente que pra mim elas não são canônicas, né? A gente pode ter pessoas inserindo no meio do vazamento, os caras inserindo essas fics de sacanagem, de propósito, e pode não ser algo relacionado a Game Freak. Mas também pode ser algo interno dos funcionários. Eles escrevendo histórias de zoeira ali dentro do trabalho. Isso é muito comum. Muitos jogos, por exemplo, colocam comentários nos códigos do jogo. E tem uns que até são os comentários meio ofensivos, meio bizarros, que acabam vazando e indo junto com o jogo. Então os desenvolvedores, essas pessoas, elas fazem piadas internas. Elas escrevem coisas idiotas ali dentro. Como qualquer meio de trabalho, as pessoas brincam. Então isso pode ser simplesmente uma brincadeira de meio de trabalho, né? Os caras escrevendo algumas coisas bizarras de Pokémon pros amiguinhos ficarem rindo. E isso acabou vazando no meio dos arquivos. Mas isso não quer dizer que isso é a história oficial de Pokémon e que isso seria inserido no jogo em algum momento. Mas vamos lá que eu vou ler aqui algumas pra vocês. E eu vou resumir e vocês vão ver o quão bizonho são essas histórias. A maioria dessas histórias, elas começam com o primeiro pretexto. Existia uma época onde o limite entre Pokémon e os humanos não era muito específico. E aqui começa a primeira história. Numa vila costeira, tinha um cara. E um dia ele tava andando ali pela praia, né? E ele encontrou uma Octillery fêmea que tava ali na praia, né? Octillery é um povo. E o homem teve relações com o Octillery e jogou esse Pokémon depois de volta no mar. No dia seguinte, ele foi pro mesmo local e encontrou a mesma Octillery de novo. E mais uma vez tiveram relações. Depois de alguns dias passados, o homem teve um sonho. E no sonho, essa Octillery falou com ele. Eu não posso vir pra você, mas eu irei entregar a nossa criança pra você. É a nossa criança, sua e minha. E na manhã seguinte, quando ele foi pro local onde ele encontrou o Octillery pela primeira vez. Ele encontrou um garoto. O homem pegou o garoto e levou. E criou ele. O tempo passou. O garoto cresceu em um jovem homem. E o seu pai acabou morrendo. E o garoto ficou pra sempre sozinho. É, o cara era filho de um povo. É isso, a história mesmo. Bem, a segunda história aqui. Ela é bem bizarra, tá? Eu vou ter que tomar cuidado aqui pra contar sobre ela, tá? Tinha uma mulher e os seus companheiros. Todos os dias eles ficavam meio entediados. Então, eles iam pra floresta e começavam a pegar os Slakoff que viviam nessa floresta, né? Só que eles maltratavam esses bichinhos. Às vezes eles mandavam esses bichinhos de arrasta, por exemplo. Ou machucavam eles, cortavam, tiravam ali as orelhinhas e tal, né? De uma forma fofa aqui só. Mas não é fofo. Só que o que aconteceu? Um dia, essa mulher que fazia isso, ela tava andando na floresta. E encontrou um Slakoff na árvore, né? Então, ela subiu na árvore pra pegar esses Slakoff já pra fazer as malquices dela lá. Só que nesse momento, um Vigoroth, que é a evolução, apareceu. Esse Vigoroth, inclusive, não tinha uma das orelhas, né? Ela tava ali arrancada. Nesse momento, ela ficou assustada, né? E ela acabou caindo da árvore, se machucando. E aí, ela não conseguiu correr, né? E o Vigoroth, então, atacou ela e ela acabou ficando desacordada. Depois, essa mulher, ela acordou no local que ela não sabia onde que era. Tava ali um local cercado por árvores. Tinha vários Slakoffs, vários Vigoroths ali nas árvores. E todos esses pokémons tinham algum tipo de machucado. Que tinha sido deixado por elas mesmo, porque elas machucavam esses pokémons, né? E depois, né? Ela viu que tinha ali alguns corpos também de Slakoffs nas árvores. Justamente os Slakoffs que eles descartaram ali, fazendo as brincadeiras de mau gosto, né? Os Slakoffs estavam jogando os corpos dos outros no lago, tipo fazendo um funeral. Dito isso, a mulher tentou fugir, mas o Slakking apareceu, né? E o Slakking tinha uma orelha faltando. Ou seja, aquele Vigoroth, ele evoluiu pra esse Slakking, que era o mesmo que apareceu pra ela. Aí, ela acabou ficando assustada e desmaiou de novo. Quando ela acordou novamente, ela viu que ela estava perto de casa, estava cercada por seus amigos, e os amigos levou ela de volta pra casa. Então, os bichos deixaram ela de volta onde ela estava. Só que, olha o bizarro dessa história. Um tempo depois, essa mesma mulher, ela deu à luz a uma criança. Mas não era uma criança humana, era um Slakoff. Ela acabou ali parando de encontrar os amigos dela e decidiu criar esse Slakoff. Então, meus queridos, vocês já entenderam o que aconteceu aqui, né? Eu nem preciso falar o que tá implícito aqui, o que aconteceu com essa mulher. É que bizarro, que negócio bizarro é esse? Um tempo depois, os amigos dela estavam preocupados e foram visitar o local perto da casa dela. E eles acharam o Slakoff dormindo ali, que era o filho da mulher, né? E, como eles faziam isso sempre, eles pegaram esse Slakoff e fizeram maldades com ele, né? E deixaram ali o resto dessa criaturinha, né? Já ido de arrasta, ali perto da casa da mulher. E quando ela viu, ela ficou extremamente triste. E aí, ela voltou pra floresta em choque, tá? E os amigos dela foram atrás dela, né? Ela voltou pra floresta, pro mesmo local que ela encontrou os Slakoffs. Os Slakoffs levaram ela naquele lago que eles estavam jogando ali, os Slakoffs. E ela jogou também o filho dela ali. E depois disso, ela nunca mais maltratou nenhum Slakoff depois do que aconteceu. Que é bizarro, né? Bizarro. Tem também a história de dois homens. O homem do oeste e o homem do leste. Um dia, o homem do oeste, ele foi caçar os Rapidestes que estavam ali nos planos. E assim que esse homem do oeste levantou o seu arco, o Rapideste falou com ele. Nós temos crianças agora. Se eu morrer, não teria nenhum de nós restando nesse local. Então, o homem abaixou o arco e falou. Eu não vou, então, matar você. Entretanto, eu desejo essa beleza. Então, eu quero que você se torne a minha esposa. Sim, o cara pediu pra casar com o Rapideste. E o Rapideste virou a esposa dele. Então, depois de um tempo, vários Ponytas começaram a aparecer no local. E o homem do oeste estava ali andando, né? Nas costas da sua esposa, no Rapideste. Andando pelos planaltos ali, né? E eles chegaram no lugar onde tinha vários Rapidestes e vários Ponytas deitados. E a Rapideste, a esposa dele, disse. Esses Rapidestes são meus maridos. Se você precisar, você pode machucar eles. Se você tratar deles com cuidado, eles não vão fazer nada. Entretanto, não mate as fêmeas Rapideste ou as Ponytas, né? As fêmeas são minhas irmãs e as Ponytas são as minhas crianças. Isso significa que as Rapidestes são as suas cunhadas. E os Ponytas são as suas filhas. Isso falou para o homem do oeste. O homem do leste, entretanto, ele estava ali caçando. E ele chegou no planalto. Ele não sabia da história, né? Então, ele viu um Ponyta e... Acertou a flecha no Ponyta. E ficou procurando, né? Para caçar mais. E aí, ele encontrou o Rapideste. Que era um Rapideste fêmea. Essa Rapideste tentou falar com ele. Mas o homem simplesmente ignorou e atirou, né? E simplesmente mandou o Rapideste de arrasta para cima. Ele decidiu, então, mostrar esse troféu para o homem do oeste. E trouxe ali a cabeça do Rapideste. Só que antes disso, ele decidiu sentar no lago e descansar. Porque estava longe de casa. O homem do oeste, então, se aproximou e viu que ele tinha caçado esse Rapideste. Só que não teve nenhum problema. Porque o Rapideste, a esposa dele, falou que ele era um Rapideste macho. E que não tinha filhos. Mas, para tomar cuidado e seguir as regras. É basicamente essa história. Não tem nada de conclusão direito. Mas, é bizarra do mesmo jeito. E temos a história bizarra do Typlosion aí. Que o pessoal está falando. E ela tem uma conclusão meio bizonha mesmo, cara. Uma garota, ela vivia numa vila. E ela se perdeu nas montanhas. Para poder pegar madeira, né? Para a fogueira. Ela acabou ficando perdida na floresta. Só que, quando o sol estava se pondo. Ela viu marcas de pegada de um Typlosion. Só que ela não encontrou esse Typlosion. Na verdade, ela encontrou um homem. Um homem que é até bonito. E ele falou que iria ajudar ela a descer a montanha no dia seguinte. Mas, como já estava tarde. Para ela ir para a casa dele. E aí, no dia seguinte, ele iria ajudar ela. Então, ele levou ela para a casa dele. Ele levou para uma caverna. E ele saiu dessa caverna. E ela só chegou a ver uma luz iluminando. E esse cara voltou com várias berries para ela comer. No dia seguinte, ela estava esperando ele levar ela lá para baixo. Só que ele estava dormindo. E ele acabou só acordando durante a noite. Então, já estava de noite de novo. E ele não podia descer com ela. E aí, ele alimentou ela. Utilizando agora as berries verdes. As frutinhas verdes. E aconteceu a mesma coisa. Ele saiu. As coisas iluminaram. E aí, ele voltou ali com comida. Deu o que ela de comer. E boa. Ela ficou meio preocupada. Porque ela queria ir para casa. E ela já estava sumida já. E achou que a família poderia ficar bem preocupada com ela em casa. Mas essa mesma rotina acabou acontecendo. Ele iria, pegava berries. E ela continuava vivendo com ele. Chegou um momento que ela viu que este homem. Ele era um Typlosion. Ou seja, ele se transformava. Ele era um Typlosion e virava homem. O tempo foi passando. O inverno chegou. E o Typlosion acabou cavando mais furo na caverna. E pediu para ela começar a pegar madeiras para fazer fogueira. Que estava frio. E ela foi algumas árvores lá pegar os negócios. Ela tentou pegar algumas árvores mais baixas lá. Porque as árvores mais altas ela não conseguia sumir. E ocasionalmente, o que aconteceu. É que o Typlosion viu que o pai dela estava procurando ela. E que estava se aproximando do local. E ele falava. Eu não posso te devolver para o seu pai. Eu vou ter que lutar contra o seu pai. Aí o garoto falou. Calma aí. Calma aí. Por favor, não faça isso. Não mate meu pai. Eu não posso viver com você. Depois de você fazer isso com a minha família. Por favor, vamos ficar aqui e dormir. E aí eles ficaram ali e dormiram. E o pai dela foi chegando mais próximo. E o Typlosion sabia disso. Que ele estava chegando mais próximo. E aí quando o pai dela estava chegando. O Typlosion foi lá. Enfrentar o pai. O pai dela. E contra o pai dela. Que estava se aproximando. Porque ele tinha mantido a garota como uma esposa para ele. É bizarro. E o Typlosion falou o seguinte. Eu vou fazer uma coisa ruim com o seu pai. Se por acaso eu falecer. Pegue meus olhos, minha voz e meu coração. E construa um fogo no local onde eu faleci. E queime-os. E deixe eles queimar ali. E cante esta canção antes do fogo se acabar. E aí o Typlosion foi lá. Lutou com o pai. E o Typlosion de fato faleceu. A garota fez o que o Typlosion pediu. Construiu as coisinhas lá. Com os olhos, a voz, etc. E cantou a música. Né? Com o fogo ali queimando. A garota então. O pai da garota então. Construiu uma barraquinha. Próximo da vila. Para ela e para a criança dela viver. Porque sim. Ela teve um filho com o Typlosion. E eles viveram ali na vila. Sendo tormentado. Porque ela era uma criança. Tipo. Cria de Pokémon. Né? E foi ficando cada vez pior. Né? Eles tentaram zoar o Typlosion e tal. Né? E acabou que as pessoas não ouviam muito. Ela reclamou. As pessoas não ouviam. Que ela estava zoando o filho do Typlosion dela. Então acabou que o momento. Eles foram embora para a floresta. E nunca mais foram vistas. Né? E a conclusão dessa história é o seguinte. Os Typlosion são criaturas meio humanas. Dá a entender que os Typlosion. Eles também são humanos. Isso criou uma teoria bizarra. Em torno de Pokémon com esse texto. Né? E cara. São esses daí. Tem mais uns menorzinhos ali. Mas cara. Essas aqui são as histórias mais bizarras. Elas são muito esquisitas. E mano. É difícil acreditar que isso aqui foi escrito de forma oficial mesmo. Mas a galera está falando muito sobre isso aqui agora. E é isso. O que vocês acharam dessa bizarrice? Deixa aqui nos comentários. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo para a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.